E aí, Bob Drinks, barulho, é pra barulhar, hein, pai DJ Romulo, IPC, aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, cara E aí, vô correndo Eu fui pro doze do Ciga, o bagulho tava mandela Encostei na Cate Tour, o bagulho tava mandela Encostei no baile do Bega, o bagulho tava mandela O bagulho tava mandela, o bagulho tá Tá, 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 tudo mandela Eu fui pro doze do Ciga, o bagulho tava mandela Encostei no baile do Bega, o bagulho tava mandela O bagulho tá mandela, tá, 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 tudo mandela O bagulho tá mandela, mandela, tá tudo mandela Eu tô aqui no Mandelão, de copão na mão Tô aqui no Mandelão, de copão na mão Elas vem sarrando, jogando o rapidão Elas vem sarrando, jogando o rapidão Caralho Elas vem sarrando, jogando o rapidão Elas vem sarrando, jogando o rapidão Piranha na do baile do pega, piranha na do baile do pega Desce com a xereca, desce com a xereca Piranha na do baile do pega, piranha na do baile do pega Desce com a xereca, desce com a xereca E aí Bob Drinks, barulho, é pra barulhar, hein pai DJ Rombo no IPC, aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, cara Eu fui pro doze do singa, o bagulho tava mandela Encostei na cantito, o bagulho tava mandela Encostei no baile do pega, o bagulho tava mandela O bagulho tava mandela, o bagulho tá Tá, 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 tudo mandela, o bagulho tá mandela, o bagulho tá mandela Tá, 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 tudo mandela Eu fui pro doze do singa, o bagulho tava mandela Encostei no baile do pega, o bagulho tava mandela, o bagulho tá mandela Mandela, tá, tá, tá tudo Mandela, bagulho tá Mandela, Mandela, tá tudo Mandela Eu tô aqui no Mandelão, de copão na mão Tô aqui no Mandelão, de copão na mão Elas vêm sarrando, jogando o Rabitão Elas vêm sarrando, jogando o Rabitão Caralho, elas vêm sarrando, jogando o Rabitão Elas vêm sarrando, jogando o Rabitão Piranhana do baile do bega, piranhana do baile do bega Desce com a xerêca, desce com a xerêca Desce com a xerêca, desce com a xerêca